Olá pessoal, tudo bom? E esse próximo vídeo eu vou falar sobre um perfume que não é bem lançamento não, mas ele não é tão divulgado aqui no Brasil. Bom, é o Caroline Leireira, essa é a versão do Caroline Leireira. Eu estou até com a caixinha dele para identificar, porque foi comprado aqui no Brasil. Então pronto, eu estou com a caixinha dele, que já está doce para o Lhambadra. Ele é 50ml, água do perfume, e esse é aquele da embalagem roxinha. Então, quais os elementos desse perfume daqui? Esse perfume, ele tem cheiro de... Deixa eu ver... Tem o patiolim, eu não gosto do patiolim. Essa embalagem dele, que tem um... Chega a ser uma imitaçãozinha de couro, que já remete que ele tem um leve toque no fundo, assim, de perfume um pouquinho masculino, que tem um cheiro de couro. Couro que eu falo assim, couro de uma bolsa de couro, não é aquele couro... É um couro agradável, né? Ele é frutal, porque tem notas de maracujá nele. E ele também é floral, porque tem rosas, orquídeas. Até pela corzinha dele, você já sabe que é orquídea, sim, sim. Enfim, esse perfume, ele é um perfume carolineira, geralmente, ele dura na minha pele de 8 a 10 horas. E esse aqui é água de perfume, então dura mais ou menos isso. E esse aqui também é cristal, é da minha mãe. E, assim, os elementos dele não ornam muito com os meus elementos, assim, porque o gosto que minha mãe tem é bem diferente do meu, então sou bem específica. Ela sempre gosta de couro de maracujá, sempre gosta de perfumes mais cítricos, pouco floral, que tem um toque mais masculino. Eu não gosto bem, mas ela é bem... Bem doce, então bem floral. Enfim, esse perfume aqui é pra você usar mais durante a noite. Eu acho, pelo menos, pelos toques dele. Durante o dia vai ficar meio estranho. E, assim, pra local que seja mais frio, é melhor, porque ele vai fixar melhor. Muita gente reclama de fixação na pele de perfume. O que eu indico pra fixar melhor na sua pele de perfume é que eu já vi na internet. Eu não fiz ainda, mas, assim, os comentários que eu tenho sempre são positivos. O pessoal costuma passar... Não é bem... Ah, meu Deus, é um óleo. Eu esqueci o nome dele. Eu acho que é parecido com... Eu vou falar a marca, no Jol. Que é um óleo... É um óleo mineral. Então você passa um pouquinho dele de óleo mineral e depois passa o perfume, que ele vai fixar. O óleo mineral, ele vai fixar na sua pele, ele vai absorver mais o perfume e ele vai passar mais... Não é tomar banho de óleo mineral. É só um pouco. Só onde você vai passar o perfume. Nos cantos você vai passar. No punho, no... Sei lá, na dobra do braço, atrás do pescoço. Aí você passa um pouquinho do óleo. Espera um pouquinho, cerca de 5 minutos. E vai passar o perfume. Aí vai fixar melhor. Porque tem muita gente que compra um perfume e fala... Ah, eu vou comprar um perfume. Adorei. Meia hora depois não tem cheiro nenhum. Então, assim, a dica que eu dou é essa. Mas, assim, é uma dica que eu vi na internet. Eu ainda não fiz. Não testei. Mas o que eu vi o pessoal comentando é 90% de acerto. Então, pra quem tem essas dificuldades, vale a pena tentar. Por que não, né? Tenta em casa, pelo menos. Se der certo, joia. Se não der, toma um banho que sai. Dá no mesmo. Então, pronto. Esse perfume aqui, eu indico pra noite. Eu não sei o valor dele. Eu tenho a caixinha aqui, mas não tem o valor dele. Eu acredito que não seja... E seja um preço mediano. Porque Carolina Herrera é um preço mediano. Não é tão barato. Mas, é assim. É um preço no que você consegue comprar, né? 50 mil e você dá pra dividir em alguns parcelinhos. Não sei. Depende do seu bolso. Mas, assim. Pra quem faz causa da Carolina Herrera, tem o vermelhinho. Tem o masculino, que eu adoro. O masculino, ele já é bem... Ele é bem refrescante. E esse aqui não. Ele é mais seco. Então, ele é mais pra noite. Bom, essa foi a resenha. Agora, ele é lindo. A embalagem dele é linda. Mas, eu acho assim. E quanto mais bonita a embalagem, o perfume fica... Não sei. Parece que faltou alguma coisa. Mas, enfim. É essa a resenha rápida do Carolina Herrera. Eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Clica aí no joia. E compartilha se puder. Ou se inscreve, né? Já tem... Já tô com quase 500 inscritos. Eu tô infeliz. Quando tiver mil, faz um sorteio de um... No Chanel, né? Eu gosto de... Mentira. Mentira. Não. Quem sabe? Pode ser. Deu daqui pra lá, pode ser. Vai demorar um pouquinho pra chegar a mil, né? Bem. Um beijo. Obrigada. Até a próxima. Pessoal, é a dica que eu dei do óleo mineral. Eu falei no joia. Mas pode ser outras marcas. Você pode ir na farmácia e escolher lá o que for mais acessível pra você. Eu espero que quem usar ou quem já souber outro tipo de artefato pra fazer com que o perfume perdure mais no seu corpo, comenta aqui embaixo. Porque ajuda muito. Ajuda pra mim. Ajuda muita gente. Porque muita gente reclama. Então, seria maravilhoso saber de umas dicas de como fixar o perfume. Que esse é o grande X da questão. Porque o perfume pode ser muito bom, mas ele não fixa. E aí? Então. Deixa aqui o comentário que eu vou ficar muito feliz e vou responder. Eu demoro, mas respondo todo mundo. Tá bom? Um beijo. Tchau. 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 Tchau.